O que é a ressurreição especial antes da volta de Jesus? O que é a ressurreição especial antes da volta de Jesus? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Há outras versões que dizem a ressurreição da condenação. Portanto, claramente aqui Jesus diz que não há ninguém que não ressuscite. Porque repara Filipe que diz aqui que vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Sairão de onde? Sairão dos túmulos, onde estão? Portanto, não há ninguém que não ressuscite. Agora, há uns que ressuscitam numa ressurreição, há outros que ressuscitam para outra ressurreição. Segundo as palavras de Jesus, uns ressuscitam para a ressurreição da vida, outros ressuscitam para a ressurreição da condenação do juízo. O apóstolo Paulo, falando da ressurreição dos crentes, porque nós temos que fazer a distinção entre crentes e não-crentes, entre aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e aqueles que rejeitaram essa oferta misericordiosa da parte de Deus. E em 1ª de Saludicenso, no capítulo 4, e a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E aqui, Paulo está a usar a mesma terminologia que o próprio Senhor Jesus Cristo utilizou quando falou de Lázaro. O nosso amigo dorme. E ele diz, para não vos entristeceres, diz Paulo, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos. Aqui, Paulo, quando diz nós, está a identificar-se com aqueles que estarão vivos quando Cristo vier. Nós os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum perceberemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada à trombeta de Deus, deixará dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Paulo diz aqui que os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que morreram com a sua fé em Cristo, ressuscitarão primeiro, e imediatamente nos faz lembrar daquelas palavras de Jesus que lemos em João 5, onde Jesus diz, todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, mas uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Agora, Paulo aqui dá uma classificação, portanto, usa aqui este numeral ordinal, ou seja, dá aqui uma ordem e diz que os crentes é que ressuscitam em primeiro lugar. Ora, se os crentes ressuscitam em primeiro lugar, e como só há duas ressurreições, a da vida e a da condenação, ora, automaticamente, portanto, como não há mais outra opção senão duas, portanto, se os crentes ressuscitam em primeiro lugar, ou seja, se a ressurreição da vida ocorre em primeiro lugar, logo a outra ocorre em segundo lugar. E, realmente, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, nós encontramos a descrição de quando ocorre a segunda ressurreição. E nos diz aí, claramente, que essa segunda ressurreição ocorrerá mil anos após a primeira ressurreição. Diz aqui, em Apocalipse, no capítulo 20, e falando no versículo 4 da ressurreição dos que morreram em Cristo, depois diz assim, versículo 5, Os restantes dos mortos, quem são os restantes dos mortos? Obviamente, aqueles que não aceitaram Cristo. Os restantes dos mortos não reviveram até se completarem os mil anos. Portanto, isto é como se fosse um parênteses que aqui João usa, e depois, terminando o seu ressurrecimento, João diz, esta é a primeira ressurreição. Portanto, falando da ressurreição dos crentes. Os crentes ressuscitam só mil anos depois é que se dá, então, a outra ressurreição. Agora, estas são as duas ressurreições gerais. Agora, há um texto em Daniel, no capítulo 12, e no versículo 2, que diz o seguinte, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Eu quero aqui enfatizar um ponto muito importante, que é o seguinte, em João 5, 28, nós lemos que Jesus disse que todos os que se acham nos túmulos ouviram a sua voz e sairão. Todos. Mas este texto aqui não fala em todos, fala em muitos. Se é muitos, não é todos. Ou seja, é um pequeno grupo diferente da ressurreição geral de todos. São muitos, ainda é um número significativo. Pequeno comparado com os todos que lemos anteriormente. Exatamente. E, portanto, diz aqui, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Temos que contextualizar este versículo aqui neste capítulo 12, e no capítulo, no início deste capítulo 12, no versículo 1, diz assim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, nesse tempo qual tempo? O tempo a que o capítulo 11 faz referência, em que o rei do sul se alia ao rei do norte, para juntos, em coligação, fazerem uma guerra contra o povo de Deus. Não vou entrar na explicação dessa profecia agora, porque não é o objetivo desta pergunta. Mas localizando cronologicamente... Portanto, estamos mesmo no tempo do fim. Nos últimos momentos, meses, anos da história da terra mesmo. Exatamente. E depois, o início do capítulo 12 diz, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. O que é que quer dizer este levantar-se-á Miguel? Bom, no mesmo livro de Daniel, mas no capítulo 7, nós temos a indicação de um juízo, e nesse juízo, que aliás até é o centro literário de todo o livro de Daniel, nos diz aqui nos versículos 9 a 14, mas vou só ler os versículos 9 e 10, continuou olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de Dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e míriades de mírias estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então, no versículo 9 deste capítulo 7, nós temos aqui a indicação de que o ancião de Dias, que é uma clara referência a Deus Pai, se assentou. Depois de o ancião de Dias, ou seja, o juiz supremo se assentara, a seguir, o restante tribunal se assenta igualmente. Isso faz lembrar aquelas imagens, eu só estive uma vez numa sessão, mas era com poucas pessoas, mas já vi em filmes, em documentários, em notícias, de que muitas vezes num tribunal entra o juiz, quando entra o juiz todas as pessoas que estão na sala de audiência se levantam, depois o juiz dirige para a sua cadeira, assenta-se, e só depois de o juiz se assentar é que as pessoas que estão na sala de audiência se assentam. Portanto, aqui a imagem é mais ou menos semelhante. Agora, o juiz assentou-se e a seguir assentou-se o tribunal. Para fazer o quê? Para iniciar o juízo. Quando no capítulo 12 nós lemos que Miguel se levanta, bom, só pode se levantar alguém que está assentado. E se eles se sentaram, portanto, quer o pai, o supremo juiz, quer também Cristo, se sentaram, o juiz também está nessa sessão como advogado de defesa do seu povo, ok? Então, quando eles se assentaram, foi quando o juiz se iniciou. Agora, quando diz que Miguel se levanta, deduzimos que o juízo precisamente terminou. E quando é que o juízo termina? Quando terminar o tempo da graça. Mais, há um texto muito interessante e que contém palavras de Jesus e que vem mencionado em Lucas capítulo 13 e no versículo 25, e aqui em Lucas 13, 25, tem aqui uma imagem muito interessante. E esta imagem diz o seguinte, Lucas 13, 25, aqui são palavras, como eu disse, do próprio Jesus Cristo e ele diz o seguinte, quando o dono da casa se tiver levantado, a imagem é a mesma, Daniel 12, 1, se tiver levantado e fechado a porta. Então aqui, nestas palavras de Jesus, nós temos aqui duas ideias ligadas uma à outra. Quando o dono da casa se tiver levantado e quando ele se levantar, o que é que ele fecha, fecha a porta. Ou seja, mais ninguém entra, mais ninguém tem acesso. Exatamente, fecha a porta da graça. Por exemplo, a menção à porta na parábola das 10 virgens é outra menção ao fecho da porta da graça, à oportunidade de salvação. Ou seja, a Bíblia associa de uma forma indissociável, passa a expressão, o término do juízo com o término do tempo da graça. Exatamente. As duas coisas são simultâneas. São simultâneas. Ou seja, quando terminar o juízo no céu, esse juízo escrito em Daniel 7, 9 a 14, aí termina a oportunidade de salvação para todos os habitantes da terra. E onde é que se enquadram as tais ressurreições neste hábito? Exatamente, era o que eu estava a dizer. Portanto, em Daniel 12, 1, nós temos a menção do fim do tempo da graça. E logo a seguir, no versículo 2, nós temos a indicação dessa ressurreição, que eu digo que é parcial, porque não diz aí todos, diz muitos. Então, algures após o fim do tempo da graça é que ocorre esta ressurreição. Mas é interessante, nesta ressurreição ressuscitam não apenas justos, mas também ímpios. Ou seja, não pode ser nem aquela primeira que falámos, nem a segunda após o milénio. E porquê, Filipe? Pela lógica, repara, na primeira só ressuscitam justos, na segunda só ressuscitam ímpios, nesta ressuscitam justos e ímpios, portanto tem que ser a outra. Então qual é esta? Esta é uma ressurreição, então, especial, que ocorrerá pouco antes da segunda vinda de Cristo. Reparem que a primeira grande ressurreição, ou a primeira ressurreição geral, ela ocorre a quando da vinda de Cristo. Não é antes nem depois, é a quando, ou seja, ao mesmo tempo. Ao passo que esta ressurreição especial, ou parcial, que é descrito em Daniel 12, 2, ocorre algum tempo antes da vinda de Cristo. E aqueles que tomam parte nela vão assistir à segunda vinda de Cristo. Então quem são esses que tomam parte nela? Muito bem, é uma boa pergunta. Pois bem, em Apocalipse, no capítulo 1, nós temos a indicação de que alguns que hão de ver a vinda de Cristo, diz aqui, muito interessante o que diz este texto, Apocalipse, capítulo 1, e no versículo 7 diz assim, Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, obviamente todo o olho, daqueles que estão vivos, quando este acontecimento ocorre. E todo o olho verá, até quantos o traspassaram? Calma aí, aqui podemos fazer uma pergunta. Então aqueles que o traspassaram, não morreram já há cerca de 2 mil anos atrás? Não estão mortos? Então se estão mortos, como é que vão ver a vinda de Cristo? Só se ressuscitarem. Só se ressuscitarem. Mas não pode ser na segunda, porque essa é a mil anos depois da volta de Jesus. Bom, se estes que o crucificaram, que o traspassaram, são ímpios, só iriam ressuscitar mil anos após a primeira vinda. Se fossem justos, ressuscitariam na altura, não veriam ver. Então, obviamente, estes tiveram que ressuscitar previamente para poder contemplar a segunda vinda de Cristo. Portanto, temos então aqui um grupo de ímpios já identificado, que tomará parte nessa ressurreição, aqueles que traspassaram a Jesus. A tal ressurreição especial, um pouco antes do dia da volta de Jesus. Exatamente. Ellen White, por acaso, no livro O Grande Conflito, ela fala dessas pessoas que aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo, ressuscitarão todos eles nessa tal ressurreição parcial. Ou seja, eles creram tanto e viveram e ambicionaram estarem vivos quando Cristo, repare, até os nossos pioneiros, ambicionaram estarem vivos quando Cristo viesse. E vão estar. Ou seja, morreram, mas irão ser ressuscitados antes da vinda de Cristo e quando eles ressuscitarem ainda não há sinais da vinda de Cristo, logo a seguir haverá sinais e eles verão a segunda vinda de Cristo como aqueles que estarão vivos e que nunca morreram verão a vinda de Cristo. Ou seja, estamos a falar de três momentos diferentes. Um momento prévio à volta de Jesus, em que há essa ressurreição especial. Em que ressuscitam tanto os justos como os ímpios. E os justos são aqueles que morreram na esperança da mensagem dos três anjos. Ao passo que os ímpios são aqueles que traspassaram Jesus e que foram os mais acérrimos inimigos da verdade e do povo de Deus ao longo dos séculos. Depois, logo a seguir, no dia da volta de Jesus, ressuscitam os salvos que morreram antes das mensagens dos três anjos. E depois, no final do milénio, ressuscitam os ímpios para a destruição final. Todos os ímpios, porque, entretanto, esses ímpios que vão ver a volta de Cristo vão morrer outra vez com aqueles que são os ímpios e que estarão vivos quando Cristo vier e que vão todos morrer. Portanto, esses morrem duas vezes e ressuscitam, portanto, duas vezes. Portanto, temos três ressurreições. Temos três ressurreições. A ressurreição especial, depois a ressurreição no dia da volta de Jesus, que é a ressurreição geral dos justos, e depois a ressurreição no final do milénio. Exatamente, que é a ressurreição geral dos ímpios.